Hey galera, Felpins falando e bem vindos ao meu canal e neste vídeo... Vocês viram que não teve vídeo ontem... Por quê? Porque o meu PC pifou. Não, não pifou, pifou, mas já tá tudo sob controle. Então vamos jogar jogos aleatórios, tipo esse... Jerk Driver, que seria tipo... O motorista cuzão, alguma coisa assim, que temos aqui... Muito bonito. Ele é lindo, esse jogo é muito bonito. Olha só que magnífico. Que jogo bonito, né? Esse jogo simplesmente é de você ser um cara cuzão na rua. Como por exemplo, você pode fazer isso. Mostrar o dedo meio pros outros, que é uma coisa que... Contra esses cuzões fazem. Temos ali o time e o score. Minha câmera tá em cima do timer, mas a gente tá... Vocês tão vendo o score ali? E a gente tem que fazer o caos. Sai daqui. A gente pode tipo fazer isso. Bloquear o tráfego. Enquanto mostra o dedo meio que temos um multiplier de 1.5. Vai, vai se ferrar, ó. A gente pode bloquear o tráfego enquanto mostra o dedo meio. Meu Deus do céu, que jogo lindo. Ó. Nossa, eu sou muito... Olha, eu sou o cuzão. Eu vou bater com tudo naquele carro. Meu Deus do céu, tá perdendo o controle. Calma. Isso, vamo rampar em cima daquele carro. Vamo ver o que vai acontecer. Vai. Nossa. Beleza, ganhamos ponto por isso. Meu Deus do céu, calma, cara. Mais ponto. Temos essas ram... Vamo rampar, vamo rampar. Vamo... Lá, baby. Baby. Vamo. Mostrando o dedo meio ainda, só pra ser o caracuzão. Não. 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 Meu Deus do céu. Eita, laia. Vai, vamo. Isso. Tem que ir reto aqui. Vamo mostrando o dedo meio. Eu não tenho a mínima ideia do que tem. Tem umas coisas estranhas. Eita, nós. Que que é isso? Tem um trampolim. Eita, porra. Eita, nós. Meu Deus do céu. Ah. Vamo rampar nesse outro. Parece que... Que que é aquilo? Tem um... Eu tô com medo de pegar isso aqui. Eita, porra. Eu tô com... Eu tô com um multiplier infinito agora. De 1.5. Meu Deus. Devia ter pego isso antes. Ah. Meu Deus. Não. Tá tudo bem agora. Eu quero muito subir. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem que ser um... Ah. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Vamo. É que só tem mais 30 segundos. Santo Cristo. Vai. Não. Não capota. Sobe. Mostrando o dedo meio buzinando. Porque cê é um cuzão. Isso. Vai. Vai. Subi. 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 Não. Meu Deus do céu. Não. Para. Calma. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Eu quero que acabe o tempo. Não. G. Ah. Temos ali o Snoop Dogg. Claro. Tá. A gente pegou o Tunnel Tail. Vamo de novo. Vamo direto. Vamo subir aqui. Vamo... Porque a gente não veio por aqui. Vamo subir aqui. Vai que tem algum especial. Porque eu acho que tem mais especiais. Iiii. Eu quero pegar aquele rabinho de novo. Eita porra. É o rabinho. Ah. É o rabinho do Mario. Isso. Vamo. Vamo. Aqui tem uma rampa. Eu tô com medo. Tem um dinossauro ali. Ah. Tem um dinossauro ali. Eu quero muito ver cada coisa desse jogo. Porque esse jogo é sensacional. Sobe. Sobe filho da mãe. Não sobe. Que que é isso? Tem uma girafa aqui. Não um dinossauro. Que que essa girafa faz? Vou bater nela. Vou bater nela. Vai... Peguei. G. Que que é isso? Ele fala girafa. Que legal. Agora tem uma girafa dentro. Meu Deus. Eu vou pegar agora o... O... Eita porra. Como assim? Ai. Eu tô bloqueando o tráfico com uma girafa. Tá. Vamo pegar o rabinho. Deve ter muito mais coisa. Mas vamo pegar... Ah. Que saco. Eu sou realmente o motorista mais cuzão que existe. Por quê? Porque eu tenho uma girafa dentro do meu carro. Eita. Nois. Ai. Meu Deus do céu. Aí. Pega. Não. Não. Nossa. Tá amassando. O carro vai amassando. Eu nem percebi. Vai. Pega a folhinha. Folhinha bonita. A gente vai pegar tudo. Olha isso. Meu Deus do céu. E vai rampar tudo. Olha só que coisa linda. Eu vivi pra ver isso. Entendeu? É. Vamo pro meio da floresta aqui. Porque tem um caminho aqui. O meio da floresta. Vamo lá. Eita porra. Que susto. Que que é isso? Que que é isso? Só tô querendo ser cuzão cara. Para. Aita caramba. Para com isso. Tá aparecendo umas imagens aqui. Eu não tô gostando. Ó. Tem que mostrar dentro do meio mesmo. Pra vocês. Eita porra. Que que vai. Ai caramba. Feijão não. Feijão não. E agora? Ai caramba. Ai caramba. Ai meu Deus do céu. É o Slender cagando. Ai tá nois. Peguei. Eu peguei? Eu peido agora? Que? Eu peguei o Slender. Eu tô com o Slender comigo. É isso. Eu peido agora. Quando eu aperto. H. Ah. Minha buzina virou um peido. Entendi. Esse jogo é sensacional. Deve ter muito mais coisa pra pegar. Ah não. Não. Girafa não. Ai. Nossa. Sai da frente seus trouxa. Ah meu Deus. 10 segundos. 10 segundos. Será que tem mais alguma coisa pra pegar? Meu Deus. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Deve ter umas coisas lá em cima que eu não consegui. Não. Não. Ah. Agora tem o Piripai ali também. Claro. 20 mil pontos. Meu Deus do céu. Eu peguei o Fart Horn. Que é com o Slender cagão. A girafa. E o rabinho. Meu Deus do céu. Eu sou muito bom. E o gameplay de hoje fica por aqui. De. O. Motorista cuzão. Isso. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Bem aleatório. Por causa que eu tô sem OPC. É. Não esquece de deixar o gostei aí. Pra mostrar o seu apoio. Comente aqui no Twitter. Me siga no Twitter que tá aí na descrição. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pra receber os novos vídeos. Muito obrigado a todos. Espero o apoio de vocês. E. Fui. Tchau. Tchau.